Hoje é um dia especial para a Kathleen. Ela foi para a escola toda arrumada para encontrar com os livros. Tinha um vento que ele assoprou a flor e a árvore. Aí ele estava com uma caixa com um cachorro. E o que aconteceu? Ele se vê do feliz para sempre. A história chegou até ela por conta da mediação feita por um voluntário do programa Itaú Criança. A leitura concretiza muito isso que a gente quer falar. Que todo mundo pode e deve ter uma responsabilidade de participar no desenvolvimento das crianças. O Itaú Social também está encabeçando a campanha Leia para uma Criança. Natália está grávida de seis meses, resolveu ser voluntária e também levar o hábito para casa. A gente já comprou alguns livros, começamos já a ler e tentar manter isso depois que ela também já estiver aqui para incentivar ela a leitura. É porque... Até a próxima! Até a próxima! Tchau.